Você no Legislativo. Tema de hoje, transparência e acesso à informação. Você reparou que, nos últimos anos, as instituições públicas têm se esforçado para manter suas contas e informações mais claras e acessíveis à população? No site da Câmara Municipal de Botucatu, por exemplo, você pode conferir todas as nossas despesas e receitas, além de licitações, resultados de concurso, relatório anual de atividades, portarias e até remuneração dos servidores, inclusive a minha. Hoje, tudo isso é disponível graças a algumas leis que vieram para mudar a maneira como as pessoas enxergam a administração pública. Começou no ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela trouxe mais rigor e exigiu um controle e planejamento maior das contas e orçamentos públicos, principalmente por meio de fiscalização e transparência. Falando em transparência, a Lei da Transparência chegou em 2009, modificando um pouquinho a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por causa dela, os órgãos públicos são obrigados a publicar na internet diversas informações que dizem respeito à sua vida financeira. Assim, todo mundo pode acompanhar e conferir se o dinheiro público está sendo usado de maneira correta. Por fim, em 2011, ainda foi publicada a Lei de Acesso à Informação. Ela garante que todo cidadão tem o direito de obter qualquer tipo de dado sobre as ações das esferas públicas. Existem algumas exceções, mas são poucas. Então, se você quer saber alguma coisa sobre a Câmara ou sobre qualquer outra entidade pública, basta solicitar a informação pelo meio adequado. Não precisa nem ter justificativo. Estas leis, ao tornarem a informação pública disponível e transparente, trazem diversos benefícios para a sociedade. Elas coibem a corrupção, abrem porta para a participação popular nos processos democráticos, dão mais responsabilidade à gestão dos recursos públicos, promovem uma cultura de acesso e aí vai. Mas e você? Tem acompanhado o site da Câmara? Sabe como andam as contas da cidade? Já esteve presente em alguma reunião ou discussão pública? As leis fazem a parte delas. E agora, só falta você. E agora, só falta você.